Não, eu não me arrependi de nada Vida voa e o tempo é outro já Você mudou e eu também Tô aqui só pra saber que existe saudade, ainda bem Como num pavilhão de espelhos Eu te vejo multiplicada em mil Eu vim aqui pra ver você Solta, vestida de lua na nuvem Dança como se dançasse pra ninguém Ou só pra mim, ainda bem Sim, eu sei que vieram chuvas Noites cheias de céu vazio e vão Cruzei o mar, estrada além Tô aqui pra ver se ainda bate e pulsa Ainda bem Como num pavilhão de espelhos Eu te vejo multiplicada em mil Eu vim aqui pra ver você Solta, vestida de lua na nuvem Dança como se dançasse pra ninguém Ou só pra mim, ainda bem Sim, eu sei que vim aqui Sim, eu sei que vieram chuvas Noites cheias de céu vazio e vão Cruzei o mar, estrada além Tô aqui pra ver se ainda bate e pulsa Ainda bem Ainda bem